Música Churrasqueira controle remoto Chiquinho Gavião Deve morrer Chiquinho Gavião Deve morrer Posta Sim Posta Eu gosto dele Grilhado Posta Quero pra ele! Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Eu sou o tiririca da televisão, sou candidato a putado, o que é que faz o putado? Na realidade, eu sei, mas vote em mim que eu não conto, vote no tititi, pior do que tá, eu não sei.